Bom, todo projeto ele nasce basicamente de um problema ou de uma oportunidade do mercado. Então você na sua vida pessoal, na sua vida profissional, com certeza você enxerga várias coisas que poderiam ser diferentes, que poderiam ser melhores e você tem algumas ideias, mas existe um longo caminho desde você ter uma ideia até você colocar em prática e isso se chama projeto. Então você pode, por exemplo, você ter uma ideia de lançar um novo produto na sua empresa ou então você não está satisfeito no seu trabalho e você quer abrir uma empresa ou talvez você seja um pesquisador, está pensando em escrever um livro. Então todos esses são exemplos de projetos. Se o seu projeto for relacionado a abrir uma empresa ou lançar um novo produto, por exemplo, o seu projeto pode ser que tenha duas etapas. Existe a fase do projeto e existe a fase da operação. Então existe uma diferença basicamente entre esses dois conceitos. Existem semelhanças, o projeto e a operação envolvem recursos, envolvem investimento, envolvem gerenciamento, mas existe uma diferença bem clara entre um projeto e uma operação. Então vamos ver aqui qual que é a diferença. Um projeto ele tem por característica ser temporário e ele tem resultados únicos. Então ele é temporário porque todo projeto ele tem uma data para terminar. Vai chegar o momento em que você entregou aquele projeto, terminou e depois vem a segunda etapa. E resultados únicos? Porque nenhum projeto vai ser idêntico ao outro. Cada projeto vai ter características específicas. Ao passo que a operação, ela é mais ou menos o inverso. A operação é contínua, ela não tem uma data para terminar, ela se repete. E ela tem resultados repetitivos. Ela busca manter um padrão. Tem um exemplo que eu costumo dar, que é por exemplo uma empresa de carros. Uma empresa da indústria automobilística. Ela vai lançar um novo modelo do carro. O modelo do novo ano. Lançar o modelo do carro seria o projeto. Porque vai chegar um momento em que aquele modelo já está lançado, já está sendo vendido, já está sendo produzido. Mas até chegar lá, ela teve que investir em pesquisa de desenvolvimento, engenharia, desenvolvimento do produto. E vai chegar uma hora que esse projeto terminou. Então ele é temporário e ele é um resultado único. Porque o modelo do carro nunca vai ser igual ao do ano anterior. Ou é um outro carro que essa empresa produz. Então, essa é a etapa do projeto. Existe também a etapa da operação. Então, depois que esse novo modelo foi lançado, entra a parte da operação, onde vai ser um gerenciamento contínuo. Por exemplo, da produção. A empresa não vai produzir o carro até o dia tal. Claro, existem produtos que têm uma data para terminar. Mas normalmente, você lança um produto na sua empresa, você mantém ele por tempo indeterminado. Enquanto houver demanda, enquanto houver vendas, você continua produzindo esse produto. E os resultados são repetitivos. Então, você compra um carro, você não vai ter um carro diferente do outro. Todos os carros são idênticos, eles são padronizados. Por isso que a etapa da operação é diferente da etapa de projetos. E a forma com que você gerencia um projeto é muito diferente da forma com que você gerencia uma operação. As técnicas que você utiliza num projeto, por exemplo, de cromogramas, de orçamentos, são muito diferentes da operação. Nos Estados Unidos, nos anos 50, eles desenvolveram as técnicas de gestão de projetos justamente para atender esse tipo de atividade, os projetos. Um outro exemplo, por exemplo, você vai abrir uma empresa, você vai abrir uma agência de publicidade, vamos dizer. Vai ter uma etapa de projeto e vai ter uma etapa de operação. O projeto é você colocar essa empresa em prática, é você formalizar a empresa, é você contratar funcionários, se for o caso. É você alugar uma sala, alugar um co-working. Então, tudo isso entra na etapa projeto. Você não vai registrar a sua empresa todo mês, você vai registrar a sua empresa todo ano. Não, isso acontece uma vez, é temporário. Depois vem a parte da operação. Então, depois que tiver tudo certo, você vai começar a atender os seus clientes, vai começar a produzir. Isso entra então na operação. Existem projetos que não têm operação, por exemplo, um exemplo muito típico de projeto é uma construção de uma casa. Então, você tem todo o trabalho de engenharia, trabalho de construção, tudo isso é o projeto. E vai chegar uma hora que você vende aquela casa, você entrega para o cliente e aí acabou. Então, nem todo o projeto continua com uma operação. Mas, normalmente, você abrir uma empresa ou lançar um produto, um serviço, vai ter essas duas etapas. Então, se você já tem uma empresa, quer saber como manter ela a funcionamento, existem gestão financeira, existe o marketing, existem outras áreas de estudo da administração. Mas eu vou te mostrar isso, como fazer um cronograma, como fazer um orçamento e como planejar para a tua ideia se transformar em realidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí